MÚSICA Ela entra na brincadeira e o caso está resolvido A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas Serão fonte tão bonita, o homem não lhe olha MÚSICA As pernas ficam de lado, diz a lenda e o ventino Se ela tiver namorado, fica o caso podido Entramos na brincadeira, com as pernas de alguém Bonitas e torneadas, tudo isto a mulher tem A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas Serão fonte tão bonita, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas Serão fonte tão bonita, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas As pernas ficam de lado, diz a lenda e o ventino Se ela tiver namorado, fica o caso podido Entramos na brincadeira, bonitas e torneadas Entramos na brincadeira, com as pernas de alguém Bonitas e torneadas, tudo isto a mulher tem A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava A mulher tem boa perna, bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava Se não fossem tão bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas, ela تھava A mulher tem boa perna Se não fossem tão bonitas e torneadas Se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava Suesse, uma criança, que estavainf trustando Se não allemким cabeça e torneada A CIDADE NO BRASIL